Boa noite a todos, vamos para mais um momento com Emmanuel, um momento sublime de amor e de luz. E hoje, meus irmãos, muito obrigada pela presença de todos, com o livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, pelo espírito do nosso amado Emmanuel. Mensagem de número 33, diz, acalma-te, a Deus tudo é possível, Jesus, Mateus, capítulo 19, versículo 26. Seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta o lar é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos a obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje orações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e féu. Ainda mesmo que te firam e apedrejem, inquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Tive que ler com muita calma esse texto, não é? Esse parágrafo. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domina a treva, sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e paz. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre, quando nos afirmou que a Deus tudo é possível e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Eu achei muito bonita essa mensagem de Emmanuel, quando ele diz, acalma-te. Tem momentos que nós vivenciamos, meus irmãos, que nós precisamos nos acalmar mesmo. Tem momentos dolorosos, que às vezes a gente quer cair no desespero, às vezes a gente perde até a fé. A gente se desespera de um jeito como se o mundo fosse acabar naquele momento, diante daquela dor, diante daquele desafio existencial que está nos ocorrendo. Mas é preciso que nessa hora, como dizem em mim nessa mensagem, acalma-te. Acalma-te para ouvir a voz do alto, porque se a gente não se acalmar, a gente não consegue escutar o que os mentores espirituais estão nos falando, nos dizendo, nos fortalecendo naquela hora. Aí ele diz, se te exasperas, não lhe assimilais o plano. Se desespera, se desespera, nunca ouve mais nada, cai em pleno desespero. Vamos nos acalmar. Se te afeiçoas a gritaria, não lhe percebes a voz. Nós precisamos nos acalmar para escutar. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. Às vezes com muitas lágrimas, muitas dores, mas vamos confiar em Deus. Aí ele diz, de certo encontrarás ainda hoje, corações envenenados que destilam irritação e desgosto, mel e fel. Vamos encontrar no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, na nossa convivência, no trabalho, onde quer que nós estejamos. Mas é preciso que a gente, como ele diz, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. É silenciar e escutar naquele momento e dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Os desesperados tornarão a harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados e os ingratos despertarão. Quando a gente aquieta, quando a gente escuta a voz do outro, as coisas voltam a se normalizar. Tudo aquilo que nós estamos vencendo, os sofrimentos, eles passarão e deixarão para a gente uma lição de luz, de paz. Cabe a nós, de podermos auxiliar o próximo, desde que nós venciamos aquela experiência. Cabe a nós agora auxiliar o próximo, que também vai passar por aquela experiência. Então, quando temos Deus na nossa alma, no nosso coração, vamos nos acalmar, vamos escutar a sua mensagem. Ele está ali para nos acolher, para nos fortalecer na fé, na luz e na caridade. E no desenvolvimento do Espírito Bonosso, através das lições que nós chegamos, que possamos ser boas. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal do Prozebem e ative as notificações. Muita paz e até o próximo momento com Emmanuel. Muita luz para todos nós. Que assim seja.